E aí, curiosidade, beleza? Já comecei bem. Neo aqui, eu tô fazendo uma gra... Eu tô fazendo uma gravação diferente. O que que acontece? Eu vou tentar falar o melhor possível, beleza. Eu tenho que raciocinar muito pra falar isso. O que que acontece? Eu vi um vídeo do Celtic, estilo sanduíche... Tá, eu vou tentar explicar. Eu tô usando um software que vai estar na descrição do vídeo, em que eu escuto a minha própria voz, tá? Ao mesmo tempo que tá gravando, eu tô escutando a minha voz repetindo com delay no meu ouvido. Nossa, delay foi esse meu tiro. E pode não parecer, pode parecer, pode parecer que eu tô fingindo e tal. Nossa, esse tiro devia ter saído. Só que dá um nó no cérebro. Tu fica... Tu tenta falar uma frase inteira e não consegue. Não, 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 não consegue. Volta, volta, volta. Uma palavra, duas... Beleza. O pessoal achou até que o Celtic tava... Ai, que dificuldade. Que o Celtic tava fingindo, mas não é. Quem não conhece o vídeo do sanduíche... Ixi, eu acho que eu tô falando até muito alto, mas não, não. Quem não conhece o vídeo do sanduíche, Ixi, procura que é um clássico... É um clássico da internet. Porque acontecia a mesma coisa com a mulher. Ela tava... Ah, bosta, pega aí só pra quem... Ah, 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 ah. Ela tava ouvindo a voz dela mesmo, no ponto. E isso, isso atrapalha a tua cabeça. Eu tô tentando comentar esse vídeo na boa. O problema é que eu não tô escutando muito a... Muita, muita... Muita minha voz. Pô, pegar um jornei aqui. Não pegou. Nossa, eu fiquei até um silêncio aqui. Porque eu não tô conseguindo coordenar muito bem o cérebro. Quando tu fala umas palavras mais complicadas, assim... Acaba até estendendo... Estendendo a sílaba. E é engraçado. Eu não sei se vai sair com o eco também que eu tô ouvindo. Porque eu tô ouvindo um eco, né? E isso... Isso meio que perde dica. Tá. O caso é que eu... Que eu quis fazer essa experiência com o áudio. É bem legal. Dá um nó no cérebro. Ah, aconselho a outros youtubers fazerem. Eu não vou fazer corrente nem nada. Mas eu vou só dizer assim, ó. Façam. Façam. O pessoal que não sabe bem o que é, aí... Não esqueça de olhar o link, né? Baixa o software, faz a experiência. Eu dou um tiro aqui pra ver se eu pego o Jones Nelson. O Jones Nelson desavisando. Tá bem estranho. E o caso é que eu tô me atrapalhando mais porque eu tô tentando formar frases... Nossa, o Bolt falhou. E... E é bem difícil de tu falar tudo uma vez. Você dá uma gaguejada. Porque... A sensação que tu tem é que tem uma pessoa falando ao mesmo tempo que tu. E a tendência de tu querer falar, de parar de falar, é normal. Beleza. Essa foi bonita. Então. O comentário é ao vivo. Eu tô jogando... E ainda pra ajudar, eu tô morrendo. Eu tô jogando de boa aqui. Tentando... Tentando... Completar uma frase. E não consigo. E tô... Tô tentando fazer uma gameplay mais com o quickscope e tal. Vamos tentar... Vamos tentar... Vamos tentar concentrar. Tá. Eu vou falar... A partidinha tá bacana. Tô gaguejando. Não tô nem notando. A partida tá bacana. E... E... Eu peguei várias partidas. Eu tô gaguejando direto. Que droga. Ai, ferrou, ferrou. Vai vir em mim. Vai, vai. Vai, vai. Não veio. E... E... A coordenação é... É... Bacana. É... Nossa, que headshot. A coordenação... A coordenação do cérebro fica bem doido. Eu não... Eu não quero gravar muito. Porque se eu começar a gravar muito, talvez eu me acostume. Nossa, cadê o colátero ali? Cadê... Olha aí. Olha aí. Meu senhor. Eu vou tentar... Olha lá. Como... Ah, tá. Já morreu. Antes dele do quê? Ah... Cara, é divertido pacas. E eu fiz uma... 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 Anubá. Então acaba... Então acaba estendendo a sílaba, sabe? É bem legal. Bom, a partir de já tá bacana. O pessoal reclamou bastante da outra gameplay que eu não... Eu simplesmente não... Não usava sniper. Eu não tinha percebido isso. Daí eu tentei fazer isso melhor nesse. E eu tô vendo uma pessoa ali ali. E vai... Vai tomar um Tomahawk. Tá, agora a gaguejada foi... Toma. Ai, ai. Aê. Nossa, agora é double tap. Double tap. Só que não. Mas parecia. Ah, falhou o bolt. Ai, isso foi tenso. Bom, eu só sei que é bem divertido. Saber, saber que até o sanduíche... E... É bacana. É até legal pra vocês se divertirem. Ver o que aconteceu com a... Ruth Lemos. E o sanduíche... E eu repeti muito sobre o sanduíche... Ixi, ixi, ixi. Isso foi totalmente natural. E então tá, gurizada. Obrigado por assistir esse vídeo. Tentando essa paciência de me ouvir... Me atrapalhando. Aquele like, aquele favorito. Pra ajudar na divulgação desse canal. Valeu. E hoje tá, gurizada. E aí E aí E aí E aí